Hoje é dia de mais um episódio do quadro Visita Paranormal. O sensitivo Edu Scarfone foi à residência da querida Rita Cadillac para analisar as energias do local. E eu soube que essa visita foi cheia de surpresas. Vamos ver juntas. Olá pessoal do Mulheres, eu sou Edu Scarfone, tarólogo, astrólogo, paranormal e hoje é dia do nosso quadro Visita Paranormal. Hoje eu vou visitar uma personalidade que vocês conhecem e adoram. Ela é uma grande musa aí que começou a fazer sucesso a partir de programas de auditório, como o do Chacrinha, o Velho Guerreiro, o programa do Bolinha e ela foi se reinventando com o tempo. Eu estou falando da Rita Cadillac. Oi Edu, tudo bom? Como é que você está? Um beijo pro pessoal do programa Mulheres. Olha, Edu, pandemia, todo mundo com energia baixa. Agora, pós-pandemia, se Deus quiser, eu quero saber como é que vai estar a energia, tanto na minha casa, quanto na minha vida pessoal e profissional. Você pode dar uma ajudinha? Assim como a Rita, muita gente foi afetada pela pandemia, teve aí uma diminuição na rotina de trabalho, então foi uma interrupção, né, na vida de todo mundo. Então nós vamos até a casa da Rita utilizar algum oráculo e ver o que vem pra ela daqui pra frente. Vamos tirar uma carta do tarô pra gente ver como que vai ser essa visita. Vamos ver o que esperar dessa experiência pra gente já ir se preparando. Olha, saiu um sete de paus. Essa carta, galera, quando ela vem, ela sempre fala de uma coisa espiritual, porque o sete é um número de muito poder, um número muito espiritual. E o naipe de paus tá ligado ao fogo, que tem a ver com espiritualidade. Então pode ser que a gente receba algum tipo de mensagem do além, do outro mundo, para a Rita. Eu já vou passar aqui um óleozinho que favorece as capacidades psíquicas, a mediunidade, né, pra que a gente já vá com tudo, com boa sorte, né, e com o sexto sentido aguçado. Vamos lá, então. Bora pra casa da Rita. Olá, tudo bem? Como você tá? Tudo bom. Olha só, Pietro. Tudo bem, Pietro? Gente, que lindo. Obrigado, obrigado a você por vir aqui. Imagina, eu que agradeço você por nos receber na sua casa, né, nos permitir entrar no seu lar, né, que é um local sagrado pra gente, né. Eu vi que você tem uns elementos aqui, né, o olho grego, que é bom pra proteção. Como você vê, eu boto a letra I, né. Porque a prosperidade, né, a abundância. É, porque daí dá um número 8, né, se você soma ali o 1 com o 2, mais o 5 da letra E, e 8, gente, número de abundância. Então a Rita já colocou aí pra atrair coisas boas. Ah, tem que ser coisas boas, né. É isso aí. Olha, seja bem-vindo, não repara. Imagina, licença. Dá, vamos entrando. Olha, de cara, já temos um altar aqui, hein, galera. Olha, quantas imagens, né, ligadas à espiritualidade, ao sagrado. Ah, eu tenho. E a maioria são ganhos. Eu ganho das pessoas, né. Só aqui, ó, São Francisco, da Rita Lee, o sagrado, o Dargan que me deu, a Iemanjá, Buda. Eu misturo tudo, porque eu tenho, acho que eu carrego as coisas boas de cada religião pra mim. Gente, as flores atraem o Chi, que é a energia da vida, né, no Feng Shui. Então, traz vida pra cá e o altar é um símbolo de proteção, de conexão com a espiritualidade. Então, é sempre bom a gente ter um altar em casa, né, de acordo com a fé, cada um com a sua fé, né. É, eu tenho todas, né. É, exatamente. Rita, eu tava vendo o seu mapa e você nasceu em 13 de junho de 54, né. 54, faço 68, daqui a algum, acho, uns dois, três meses. Tá ótima. E a Rita é geminiana, galera, então por isso que ela é comunicativa, né, desse jeito tem um ar jovial, porque gêmeos é o signo da juventude. Ai, que bom. E você nasceu num domingo. Ah, é? É, eu tava vendo, foi um domingo, que é dia do sol, gente, pela astrologia, e o sol rege sucesso, brilho, fama. Então, quem nasceu no domingo tem mais propensão pra isso. Ai, que bom. Bom dia, né, pra nascer. Bom dia. Agora, Rita, quando você nasceu, Plutão, ele tava no signo de leão. Plutão é um astro de força, e leão é muito corajoso. Então, isso naturalmente dá uma coragem pra você encarar a vida e enfrentar, e pra que as coisas, assim, por mais difíceis que fossem durante a trajetória, você fosse conseguindo se refazer, né, e superar os fatos. É, isso é uma força que eu não sei de onde vem, que, né, porque é o que você falou, do astro, né. Então, é uma força que vem mesmo. Medos a gente tem, chorar, a gente chora, mas sempre tô pensando de que vai melhorar, que tudo vai passar. A lua tava em escorpião, gente. Quando a Rita nasceu, isso dá pra ela uma capacidade de se reinventar, porque escorpião é o signo da morte. Então, a pessoa morre e renasce, morre e renasce em várias ocasiões da vida. Eu acho que eu nasci me reinventando. É, o tempo todo, né. Já teve alguma coisa, assim, de acidente, ou encontro, assim, com morte, ou situação que você te trouxe um risco, um perigo, porque essa lua... Várias vezes, várias vezes, eu já tive várias vezes. Eu acho que o maior mesmo foi quando eu fui pra Serra Pelada, que caiu o avião comigo. Gente! Eu só pedi forças que eu sobrevivesse aquilo, porque eu tinha um filho, eu na época era pequeno, então eu ainda precisava criar. E quando, em 1971, eu sofri um acidente de carro, no qual eu quebrei duas pernas, quebrei braço, quatro costelas, cabeça, levei cortes no braço, e sobrevivi e tô aqui. Isso é muito importante da gente falar, porque as pessoas veem, né, a figura da Rita, beldade, alegre, divertida, mas não sabem, por exemplo, essa coisa da fênix que você tem, né, de ao longo da vida ter se deparado com morte ou situações difíceis, né, e ter que renascer. E tem que renascer daquilo, né, e eu acho que cada dia você tem que renascer, porque eu digo, assim, que hoje eu tô triste, né, hoje eu tô chorando, mas... Vamos lá, tem que encarar, então vamos fazer alguma coisa pra encarar. Bom, eu trouxe um oráculo pra gente utilizar, que são as runas. Opa! Então, gente, vamos ver agora, né, pós-pandemia, o que a Rita pode esperar através das runas, que é um oráculo nórdico, nós vamos ver aí o que vem pela frente, quais são as tendências, né, pras várias áreas da vida. Eu tô sentindo um ambiente diferente. Aqui. Eu tô sentindo alguma presença espiritual de gente desencarnada, ligado a você. Tem uma senhora... É... Deixa eu enxergar ela direito. Tem uma senhora de pele clara, branca, loira, que ela se coloca como uma amiga sua. E ela desencarnou, eu não sei se uns seis anos, por aí. Pelo jeito, não faz muito tempo, porque ela ainda tá bem conectada aqui com esse plano. E ela tá me mostrando uma outra senhora, só que essa senhora não tá aqui com a gente. Ela tá longe, distante, e ela é falecida, desencarnada, já de muito tempo, essa outra senhora. E aí, essa pessoa que faleceu há uns seis anos, ela tá me mostrando essa outra senhora, que já faleceu há muito tempo, e que tá bem distante, mas que fala que tem muito orgulho de você. Essa pessoa que tá distante, eu consigo ver a imagem dela mais embaçada, porque tá em outro plano, tá muito distante. Mas ela é uma senhora mais fortinha, mais robusta, e ela tem um cabelo... Não é lixo, é um cabelo assim, como o pessoal usava no passado. Não sei se mais volumoso aqui em cima, assim. Eu tô vendo ela bem bonita, ela usa umas roupas diferentes, colorida, e ela parece-me que era alguém... Ou ligada à arte também, porque ela faz uns gestos com a mão, assim falando, e ela é divertida, parece-me. E ela que me mostrou essa senhora, que desencarnou há muito tempo, que tá no outro plano, dizendo que tem orgulho do que a Rita se tornou, né, como ela, apesar de serem bem diferentes, né, uma da outra, personalidades, vida diferente, mas que ela tem orgulho, só lamenta não ter podido acompanhar a sua trajetória. Minha avó. Sua avó? Ela que me criou, ela que me fez essa fortaleza que eu sou, por tudo que ela já passou, o que ela passou na vida dela, né, e ela me fez ser forte, eu acho que exatamente assim. Que bom que ela tem orgulho de mim. Quando a gente sente alguma presença assim, você não consegue nem se concentrar enquanto não fala, eles ficam inquietos, próximos da gente. Ainda dá pra perceber essa presença aqui entre nós, mas nós vamos pedir agora pra que as runas mostrem como vai ser daqui pra frente, pra Rita de Cássia, Essa runa, ela tá mostrando um período muito bom pra você nos próximos meses, tá? Qualquer dúvida, receio, às vezes a gente fica preocupado, encanado, tende a ser sanado, tá? Essa runa, ela é como se fosse um portal, mostrando você, né, numa fase de vitalidade, de boa saúde, de muitas bênçãos nesse campo. Agora, uma coisa interessante é que na parte material, as finanças, essa runa gera, ela tá falando de você numa fase de abundância, de alguma coisa boa acontecendo nesse futuro próximo, tá? Então eu tô vendo assim uma fase boa após essa pandemia, onde a gente começa a viver mais e você vai sentir mais oportunidades de passear. Tem passeios aqui e diversão pra você. Agora, só no âmbito amoroso, que tá mostrando as coisas ainda um pouco presas. Você tá solteira no momento? Tô, tô solteira. Mas tô por opção. É, aqui eu tô vendo assim uma fase que você ainda tende a permanecer dessa forma, tá? Por opção, solteira, tá? Eu trouxe um negocinho que depois eu vou te entregar, que vai ajudar a favorecer um pouco, né, esse âmbito pra atrair aí oportunidades boas. Gente, depois eu vou falar se realmente foi. Tá? Podem contar que vocês sabem que eu falo mesmo. Tudo que falam pra mim depois, se acontece, eu falo. Gente, nós estamos agora aqui na cozinha, né, da Rita. Cozinha que é o coração da casa, né? Rita, um presentinho pra você, né? Pra mim? Que nos recebeu tão bem. Aí esse é um banhozinho que eu preparei pra você com ervas focadas em sedução, amor, mas pra seduzir também as coisas que você deseja na vida. Então são ervas de atração, né? Um concentrado. Você pode pegar um pouquinho de luz, assim, num balde com a água do chuveiro e ali você põe seu pedido do que você quer atrair, quer magnetizar e lança aí no corpo, né? Coisas boas, trabalho, projetos, né? São essas coisas que eu sempre peço. Pessoas do bem. Ou sempre do meu lado, por favor. Tem várias ervas bacanas, gente. Verbena, melissa, rosas, gerânio, jasmim. Só ervas ali com coisas boas, né, pra atrair, ajudar a magnetizar, né, as situações que ela deseja. Você não vai pagar nenhuma taxa cinza, é bom para o moral, é bom para o moral. Então obrigado, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço. Gratidão. Gratidão. Muita luz na sua vida, assim, tem as melhores energias. Pode deixar aí, ó, Regininha. Um beijo bem grande pra você. Obrigada por trazer essa pessoa maravilhosa que veio aqui, lá comigo e que me deixou muito arrepiadinha com algumas coisas, viu, gente? Agora eu vou contar depois pra vocês se foi tudo certo, tá? Pode deixar. Um beijo, Regina. Um beijo, galera do Mulheres. Até a próxima. Até a próxima. Mais que dois, queridos. Edu Scarfon, que é paranormal, e a Rita Cadillá, que é a casa dela sempre tão cheirosa, tão arrumadinha. Rita sempre tão simpática, tão solista. Rita, você sabe que eu te amo, você é alvo da minha admiração desde sempre. O Instagram, e obrigada por nos receber aí na sua casa, viu, Rita? O Instagram do EduScarfon é arroba EduScarfon, S mudo e N de navio no final. E o WhatsApp dele é o 973745755 para informações sobre leituras. O Instagram da Rita Cadillá, que é arroba Rita Cadillac. Simples assim, Rita Cadillac com dois LCC.